Rasguei tua foto Pensa que um dia foi minha mulher Já não combinamos, nada mais dá certo Viver é impossível sobre o mesmo teto Todos agredimos, vivemos brigando Na realidade só nos entendemos Apenas na hora que estamos amando É melhor transformarmos em amantes E sermos felizes por alguns instantes Quando desejo falar mais alto Quando no peito bater a saudade A gente procura para saciar Nossos desejos na intimidade É melhor transformarmos em amantes E sermos felizes por alguns instantes Quando desejo falar mais alto Quando no peito bater a saudade A gente procura para saciar Nossos desejos na intimidade 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 Nossos desejos na intimidade